RECADO ESPIRITUAL Fez o bem, vem riqueza, ao contrário a pobreza vai te encontrar Vou dar uma força para que lembre o que você fez Pois ninguém sai impune quando faz o mal para alguém Mas se foi para o bem, seria melhor sem olhar a quem Seja abençoado, receba agora as forças do bem Tô mandando de volta tudo o que você fez Se foi bem, abra a porta e seja feliz, é a sua vez Mas se não tem certeza, Deus é quem vai julgar Fez o bem, vem riqueza, ao contrário a pobreza vai te encontrar Vou dar uma força para que lembre o que você fez Pois ninguém sai impune quando faz o mal para alguém Mas se foi para o bem, seria melhor sem olhar a quem Seja abençoado, receba agora as forças do bem Tchau, 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 tchau Obrigado.